No evangelho de hoje, Jesus nos convida a não fazer as boas obras para aparecer, para obter prestígio, para ter likes nas redes sociais, como se diz no Ceará, não fazer as coisas para se amostrar, para se exibir, porque Deus nosso Pai não vê as aparências, Ele conhece o coração e nos pede descrição em relação ao que de bom nós fazemos aos outros, sim precisamos evangelizar, fazer com que Cristo seja amado, louvado, acolhido, mas não nos autopromovermos. Dom Helder Câmara contava uma vez, gostaria de lembrar essa história, que participou de um programa na televisão nos Estados Unidos, junto com Madre Teresa de Calcutá, um programa que seria transmitido em todo o país, e juntos eles falavam, precisamos nos proteger das luzes da televisão, Senhor não é a nossa entrada triunfal, mas a Tua entrada triunfal em Jerusalém, nós queremos ser somente Teus jumentinhos. E Dom Helder fez uma oração junto com Madre Teresa, dizendo, antes do programa, Senhor Jesus, quantas vezes somos nós que aparecemos e Tu te escondes, essa carcaça é uma parede de pedra, mas nós somos opacos, que a Tua graça nos torne transparentes, que não nos vejam, mas contemplem a Ti, Jesus. Jesus, e ele disse que durante o programa com Madre Teresa, que parecia totalmente transparente, porque era Cristo que estava ali. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.